Fala Tubers, beleza? AlfaTuber trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Galera, bom, nesse vídeo aqui eu tô com a minha BIA 990 troféus E eu tô jogando aqui com o Bode Gael e também o Pequeno Joe A gente tá upando aqui bastante troféu, né? O Pequeno Joe tá com 1059 no Poco Se eu não me engano eu acho que ele tá top 1 BR, né? A gente tá jogando com essa composição aqui que eu acho que é muito boa Eu vi uns players aí jogando o cara, então decidi copiar, né? E a gente tá conseguindo se dar muito bem, galera Não foi exatamente esse mapa que eu vi, mas parece que essa composição dá certo na maioria dos mapas, né? Eu acho que só em mapa fechado que não seria tão bom Porque a BIA é um Brauer que requer distância, né? É um Brauer Sniper Mas tudo bem, a gente tá conseguindo aqui, ó Levar a Meguiar Eu tô jogando com a Star Power de escudo, que eu acho que é muito boa ela, né? E, bom, a BIA é um Brauer que eu gostei bastante Já comprei todas as Star Powers dela, né? E eu acho muito legal jogar com ela Simplesmente porque Ela tem esse negócio de dar slow E o super ataque Eu achei um Brauer bem incrível, né? Então eu vou tentar ir levar ela pra 1250, né? Não sei se nessa temporada eu vou conseguir, mas pelo menos na próxima Então... Bom, ok Tá com 996 troféus E, bom Começou aqui outra partida Agora, bora lá É um Daryl Um pouco e um Colt Eu acho que vai dar pra gente levar de boa essa partida aqui Não vai ser tão complicado, né? Mas, ok E, calma aí Vamos matar esse Daryl aqui Boa A BIA, galera Eu achei um Brauer muito, mas muito forte Porque, assim Ela carrega o tiro Ela carrega o super em apenas 3 ataques Os ataques dela, tipo Dão bastante dano mesmo E... Assim Imagina Você pega Joga um primeiro ataque Depois joga o outro Que dá bastante dano Aí você joga mais um O super E já dá o super ataque dela Que é aquilo lá que dá 3 mil de dano, né? No caso, no nível máximo Eu acho uma coisa muito, muito forte mesmo Então Por isso que eu acho É um Brauer bem forte, né? Que Talvez Vai levar um Nerf E tal, né? Mas, aqui É... Nessa parte aí Aquele vídeo Ele tinha Parado de gravar O gravador parou de gravar do nada Não sei porquê Eu acho que tinha acabado a minha memória, né? Então Começamos aqui outra partida Mas Não faz mal Ok? Pequeno Joutoco Ali pro Bodgael E... Esse Bodgael É gringo, tá? Mas Não tem problema A gente joga com ele A gente tenta Falar algumas coisas A gente só não entrou em call, galera Mas Depois Talvez eu traga um vídeo aí Fazendo call com ele Deve ser muito engraçado Aí a gente só tem que saber Algumas coisinhas básicas, né? Tipo Pass for me Que é tipo Passar bola to me, né? É... Rush A gente ainda é pouco Que é tipo Rússia no pouco, né? Comi aí E mais ou menos isso Mas... Ok Bom, nesse... Nessa partida aqui Eu já tô com a Bia 1000 No caso Como eu disse pra vocês Ela travou Parou de gravar Então eu já tô com a Bia 1000 aqui Depois quando acaba Essa partida aqui Eu mostro pra vocês E uma coisa que eu esqueci de falar, galera O Pequeno Jô tem canal, tá? Então quem puder Tá passando no canal dele Dê essa força aí Primeiro link na descrição A gente tá upando Bastante aqui Muito top Então Passem aí no canal dele Que é nóis Ok Terminamos aqui E... O Pequeno Jô tem aqui Mil e pouco Mil e 17 Estamos com bastante trofeu Mas bom, galera Agora Eu queria Já que eu não tenho as outras partidas Eu tô aqui na conta do meu irmão Eu sei que vocês não devem ter entendido nada agora Mas eu queria ensinar vocês também A jogar de Bia nesse vídeo Não só Jogar com ela, né? Porque eu não achei todas as partidas Então Bora aqui Que eu vou ensinar pra vocês Eu só não vou com a Bia Da minha conta principal Porque Nesse momento Nesse exato momento Ela está falida Aconteceu alguns pequenos problemas aí Eu negativei ela pra caramba, né? Me sniperam pra caramba aí, né? Não vou citar nomes, mas Beleza Bora começar aqui Bom Como eu disse pra vocês Ela é um Brawer bem forte, né? Então Assim Ela não requer muito Que você vá pra cima dos seus adversários Até porque É pra isso que ela tem toda essa distância Você só necessita O que? Ficar com a mira Tipo colada no seu adversário Como o tiro dela é rápido Você não precisa dar tipo um certo predict É... Só no... Quando você tiver tipo Um pouco longe do seu adversário, né? Ele estiver na sua máxima distância Aí sim você pode dar um predictzinho Mas se ele estiver um pouco mais perto Você pode jogar o ataque normal Tipo bem no meio dele Que sempre vai acertar E outra Você tem que jogar tipo a mira bem rápida Tipo você dá um tiro E já fica mirando pro próximo Porque se você demorar muito Você não vai conseguir acertar o tiro Porque o adversário vai sair de lá E você vai dar um tiro Naquele lugar à toa, né? Outra coisa Como ela é um Brawer Que tem bastante dano Ela acaba alterando Vários tipos de tanque E outros Brawlers Se você vê que Bom, ele tá com pouca vida Ou você tem vida pra resistir Você pode ir pra cima Tipo rushando Que nem louco mesmo Você dá o primeiro ataque O super Outro ataque Depois joga o super E finaliza com o super ataque, né? Eu sei que você não deve ter entendido Muita coisa agora Mas quando eu disse super É o super mesmo E o super ataque, né? Aquele ataque azul dela Que dá bastante dano Mas aqui, ó Basicamente é isso, né? Como ela é bem forte Os predicts dela são bem básicos, né? Porque o ataque é rápido Você procura ficar sempre Na maior distância possível Do seu adversário E ficar atacando essas abelinhas Agora só uma coisa Você não pode ficar nem um pouco Perto dele Ela é um brawler Que tem muita Mas muita pouca vida mesmo Eu acho que isso É uma coisa que talvez A supercell precise bufar Não tenho certeza Porque assim A Bia Sem poder de estrela Eu não acho que ela Assim Ela é forte, né? Mas na questão da vida Isso prejudica ela um pouco A não ser que você Seja muito bom de medo E saiba afastar seus adversários, né? Mas eu acho que ela Precisaria talvez De um buff de vida Tipo Ficar um pouco Que nem a vida do rico Eu acho que seria o ideal E eles nerfassem O dano dela Alguma coisa assim Porque tá muito absurda Ela no poder máximo Fica muito forte Então Eu acho aí Que são mudanças Que a supercell faria Que ficariam ótimas no jogo, né? Mas Ok Então como eu disse pra vocês Vocês não podem chegar Nem um pouquinho perto Do seu adversário Você tem que ficar sempre Predictando E atacando Como vocês podem ver aqui Nessa partida Meus amigos Parceiros Aleatórios Não são Bom Muito experientes No jogo, né? Então Tô tendo que carregar Aqui a partida Eu não paro de atacar Vocês podem ver O Jashik E os tiros Eu tô acertando Tipo Todos os tiros Matando todo mundo Jogando super Atrás de super Tô fazendo tudo Nessa partida, né? Bom Nessa hora aqui Eu quase achei Que a gente ia perder Nessa aqui também Mas Felizmente A gente conseguiu defender Agora bora lá Vamos ver se a gente Consegue atacar aqui Fazer pelo menos Um golzinho, né? Que é o único que precisa Já que a gente tá Na pontagem Caramba O urso Eita, tá vindo Calma aí Defende, defende Nossa, ferrou Ferrou, calma Não, joguei o super Matei o pouco Boa Ih, a Bia não vai conseguir chutar Boa, não chutou Fiquei com bem pouquinho A vida mesmo Agora que eu acho Que é isso É só ir tocar Que eu faço o gol Ou ele mesmo Fazer o gol Boa Ainda bem que ele conseguiu Fazer o gol, né? Então Boa Para nós E ganhamos aqui A primeira partida Agora eu vou Jogar mais uma partida Só para mostrar Para vocês aqui Um pouco mais, né? E é isso Quando achar a partida aqui Eu volto Bom gol Começamos mais uma partida aqui E bora lá Ver aqui Do que nosso time é capaz, né? Já tem Dois Chernobyls Aqui no nosso time Que é esse Kilo Chernobyl E o The Joker também Dois Chernobyls aí Os caras devem ser Bem tóxicos no jogo, né? Para colocar um nick desses Como muitos players aí Mas ok Bom Agora Foi até interessante, né? Essa composição que eles usaram Que eu vou poder explicar Um pouquinho mais para vocês A questão de Outro tipo de brawler Com distância Nossa Que der o burro E eu tô com a barra de volta Mas ok Assim Contra brawlers Que tem a distância Contra o tanque Eu já falei para você, né? Você pode rushar A vontade E dar muito certo Agora contra brawlers Que tem a distância Assim, tipo a Piper Bom A Piper é um brawler Bem forte Que dá bastante dano E ela facilmente Vai te cauterar Então É mais aconselhável Que você faça assim Se você tiver Num embate Contra uma Piper Você tipo Dá um tiro nela E se esconde Aí depois Quando você for dar o seu outro tiro Você vai matar ela, né? Porque Primeiro tiro Mesmo no nível 1 Dá 800 de dano E depois dá 2200 Se eu não me engano É, não vai matar uma Piper Full, né? Mas eu Eu acho que sua Bia Não vai ser nível 1, né? No caso Se você estivesse Eu não vou conseguir Ela matar com dois tiros, né? Nessa rara exceção Mas se ela for Tipo nível 2 ou 3 Eu acho que você já consegue matar Uma Piper Full Em dois tiros Então você vai fazer isso Se você Se você tiver habilidade Pra conseguir desviar Do tiro da Piper E acertar ao mesmo tempo Tudo bem, né? Mas eu acho que isso Não é o melhor de você fazer Eu mesmo não gosto de fazer isso, ó Vocês viram? Acabei de tomar um tirão Dela aqui, ó E isso foi Me prejudicou bastante Sorte que A Jessie do nosso time Conseguiu defender, né? Mas normalmente Você vai dar um tiro E vai, ó Dá um tiro e se esconde Que nem eu tô fazendo agora Você dá um tiro e se esconde Porque Nesse jeito aí Você consegue maximizar Seu dano E consegue Desviar do seu adversário também Outra coisa Quando que você vai usar Seu super? O seu super Ele serve pra duas situações Ou quando você mata Pra fazer o avanço Ou pra se livrar Tipo de alguma emboscada Que talvez prejudique Seu time Se você não ficar vivo, né? Por exemplo Se tiver vindo um tanque Pra cima de mim Eu uso meu super E começo a atirar negro Então se eu quiser Forçar o avanço Eu jogo meu super E começo a dar tiro, né? E é recomendado que você Jogue o super especificamente Assim Claro que você pode jogar Em outras situações Mas quando você tiver Com seu super ataque, né? E bom Mais ou menos por isso também Quando vem as pessoas Vindo, né? Rushando Você jogar seu super Mas bom galera É mais ou menos isso, né? Espero que eu tenha conseguido Ensinar pra vocês aí A melhor parte De como jogar de Bia Já vou entrar aqui De novo Na minha conta principal Tem uns dois poderes Estrela dela, né? Só pra mostrar pra vocês Aqui ela negativada Eu sei que eu acabei De pegar mil nela Vocês não devem estar Entendendo nada Mas bom, é isso, né? É a vida Triste Eu tinha pegado top 1 BR Com ela Só não consegui mostrar pra vocês Mas ok Esse aqui é meu clã Super noobs E é isso, galera Vou ficando por aqui Quem acompanhou até aqui Já deixa o like Se inscreve no canal É isso Valeu, falou Fui Tchau Tchau Tchau